Iniciamos também no período a revisão do diagnóstico e tratamento, como eu falei. A gente estabeleceu um programa de visita aos hospitais e às cidades para entender exatamente o que estava acontecendo no lugar e entender a realidade. Não só da situação da doença, mas dos profissionais de saúde. A gente promoveu medidas de auxílio Estado e Município, habilitação de leito, elevação do teto MAC, fornecimento de respiradores, EPI, liberação também das verbas. No âmbito da vacinação, eu trouxe a vacina de Oxford, da AstraZeneca para o Brasil, através dos estudos clínicos. Comecei a abordagem com a empresa Moderna e a gente, na época, já teve um período em que eu estava, fiz uma entrevista, uma conversa inicial com a Janssen, que foi para iniciar a parte de estudo também. Lamentavelmente, a minha passagem no Ministério foi curta e de modo que eu não pude dar seguimento ao desenvolvimento desses projetos. As razões da minha saída do Ministério são públicas, elas devem basicamente a constatação de que eu não teria autonomia e liderança que imaginava indispensáveis ao exercício do cargo. Essa falta de autonomia ficou mais evidente em relação às divergências com o governo quanto à eficácia e extensão do uso do medicamento de cloroquina para o tratamento do Covid-19. Enquanto a minha convicção pessoal, baseada nos estudos, que naquele momento não existia evidência de eficácia para liberar, a gente vai falar um pouco sobre isso. Existia um entendimento diferente, por parte do presidente, que era amparado na opinião de outros profissionais, até do Conselho Federal de Medicina, que naquele momento autorizou a extensão do uso. E isso aí foi o que motivou a minha saída. Sem a liberdade para conduzir o Ministério, conforme as minhas convicções, optei por deixar o cargo. Agradecendo ao presidente o convite e a oportunidade de exercer a função, na esperança de ter deixado alguma contribuição com os estudos iniciados e com as diretrizes traçadas. Feito esses rápidos esclarecimentos, eu fico à disposição para responder aos questionamentos de Vossas Excelências. Não sem antes reconhecer e agradecer o trabalho dos profissionais de saúde, num momento tão difícil como esse, me solidarizar com as pessoas hospitalizadas e com aquelas famílias e as pessoas que faleceram. São mais de 400 mil pessoas. E fica aqui também uma mensagem para aqueles que sofrem de doenças não-COVID, que é uma coisa que a gente não pode esquecer nesse momento. A gente sabe que o sistema sofre em relação a isso. E para aqueles que enfrentam as sequelas da COVID, que hoje são um número crescente, com a esperança de que a recuperação dessas pessoas seja rápida e plena. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui. E aí